Queridos, vamos orar juntos. A Palavra de Deus diz, em Colossenses 2,19, a Palavra de Deus diz assim, ó, ali em Colossenses 2,19, que com o auxílio de todas as juntas e ligamentos, nós conseguimos alcançar o crescimento do corpo. Então, nós já estamos ligados ao cabeça que é Cristo, mas quando nós estamos ligados ao corpo, isso produz um crescimento maior. É uma bênção poder receber um áudio em casa, baixar um louvor e ouvir, tudo isso é bênção. Mas, irmãos, quando temos a humildade, a disciplina de nos reunir como corpo, nós não estamos apenas ouvindo a Palavra. Nós estamos nos expondo a uma atmosfera corporativa. Nós estamos nos expondo a uma atmosfera e uma unção que o Senhor derrama pelos dons de cada um, quando o corpo se ajunta. É uma bênção poder ouvir um áudio de um culto que você não veio, um vídeo de um louvor. Mas, irmãos, cultuar a Deus é outra coisa, é muito mais. Poder estar presente. Alegrei-me. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, pastor, igreja sou eu. Você é um membro do corpo. Quando se une, forma-se o corpo de Cristo. E quando nós estamos unidos, irmãos, há uma transmissão milagrosa, onde o dom do irmão completa o outro irmão, o irmão entra angustiado, sai aliviado, o irmão entra doente, sai curado, porque ali há em alguém o dom da cura, ali há em alguém o dom, há uma palavra, há um abraço. Isto, irmãos, é de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixem de congregar. Às vezes, a pessoa diz, eu estou cansado, timido de ocorrido. Mas, irmãos, faz diferença você investir em mais uma regada naquela plantinha da fé. Isso é fazer um bem enorme para que ela cresça e frutifique. Feche os seus olhos. Deus, agora entramos na dimensão sobrenatural pelo sangue de Jesus, junto com os nossos irmãos, Pai. Na certeza de que a sombra do Altíssimo, nós podemos achar descanso e refrigério. Pai, é a Tua vontade operar como cada membro, Senhor, cada um com o Seu dom. Unidos, meu Pai. Oh, Deus, quando nós unimos as nossas forças, isso forma uma força explosiva contra a doença, contra a dor. É uma força explosiva, meu Deus, contra a miséria, o vício e as obras do mal. Quantas vezes, meu Deus, meus irmãos e eu, estamos frágeis em nossa condição humana, mas quando nós nos unimos, meu Deus, acontece um milagre corporativo. A Tua Palavra diz que um de nós perseguiríamos mil, mas que dois de nós perseguiríamos a dez mil. Oh, Senhor, há um efeito multiplicativo. Quando oramos juntos, Senhor, a oração fica mais forte, mais robusta, com o auxílio de cada juntas e ligamento, Senhor, porque juntos nós somos invencíveis, o corpo de Cristo, Pai. Quando Paulo estava ali na prisão, frágil, Senhor, sozinho, a igreja fazia contínua oração, meu Deus, e o Senhor enviou um anjo que o tirou daquela prisão. Assim quantas vezes, meu Deus, meu irmão, minha irmã, está na prisão, no cativeiro das dívidas, no cativeiro do vício, da doença, no cativeiro, na família, sendo destruída, Senhor. Mas quando nós começamos a orar, ó Pai, o Senhor envia anjos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, agora, nós oramos como o corpo de Cristo, Pai, e quando oramos como o corpo de Cristo, há uma unção que despedaça todo o jugo, há uma unção eficaz, meu Deus, flui dos nossos lábios, medicina de Deus, flui dos nossos lábios, sabedoria e unção de Deus, há um rio que flui, através da oração da igreja, e por onde quer que esse rio passar, tudo viverá, tudo vive e ficará, Senhor, não há quem possa resistir, operando o Senhor, quem impedirá, e nessa hora, Senhor, unidos, na fé do Filho de Deus, nós nos movemos no sobrenatural agora, e dizemos que tudo aquilo que o Senhor não plantou, não ficará nem raiz e nem ramos, Senhor, toda a doença, toda a infecção, toda a dor, toda a bactéria, todo o vírus agora, da cabeça aos pés, saia em nome de Jesus Cristo agora, toda a opressão, saia, saia agora, toda a força do mal, toda a macumba, toda a feitiçaria, toda a bruxaria, toda a inveja, toda a palavra de maldição, ó Deus, agora quebramos as cadeias da infecção, da enfermidade, tumores, caroços, desaparecem, essa vista embaçada, desembaça agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouvidos, escutem bem, eu digo a este ouvido, escute bem, em nome de Jesus, haja saúde, agora nesse coração, nesse pulmão, nesse fígado, nesse pâncreas, haja saúde agora no intestino, nos sócios, nos nervos, na pele, haja saúde perfeita, nosso Senhor renova, nossa saúde como a águia, essa pessoa sai daqui, curada em nome de Jesus, toda a dor física, espiritual, desaparece, agora é uma ordem, cessa, paralisamos toda a tua ação, opressora das trevas, toda a opressão financeira, todo o vexame, desemprego, aflição financeira, essa dispensa vazia, eu digo o que vai sobrar agora, doze cestos cheios, porque o Senhor é o Deus do ouro da prata, Senhor, não vamos ficar devendo nada para ninguém, e ainda sobrará, para a generosidade, meu Deus, eu creio num Deus, que multiplica, a moeda, na boca do peixe, Senhor, o Senhor é Deus, que cura, o Senhor é Deus, que salva, batiza com o Espírito Santo, derrama dons excelentes, o Senhor é Deus, que fortalece o fraco, da força alcançada, e vigor, aquele que estava caído, é o Senhor que tira essa pessoa do coma, tira essa pessoa, meu Deus, que está lá no hospital agora, desenganado pela medicina, os remédios não fazem efeito, mas através da oração, o Senhor se move, e toda a terra está sobre os efeitos, da oração da igreja, todas as nações agora, em guerra, todas as nações agora, com fome, sem água, estão sobre os efeitos, da oração da igreja, e quem ora comigo, recebe o mesmo galardão, e nós oramos agora, pelos hospícios, leprosários, pessoas que estão agora, meu Deus, com rancenias, Senhor, com lepra, tuberculose, Senhor, pessoas que estão com AIDS, sífilis, pessoas que estão com fogo selvagem, Senhor, eu creio no milagre, Deus, é o Senhor que reconstrói a pele, o Senhor fez isso com o Jó, e devolveu uma pele nova, Senhor, é o Senhor que pode fazer, essa ferida desaparecer agora, essa infecção, essa úlcera, esse tumor, esse câncer, não aguenta, e explode agora, ao ouvir a voz de Deus, a voz de Deus, através da oração da igreja, a voz de Deus, através da oração da igreja, porque eu sei que o Senhor, Pai, está fluindo, através da oração da igreja, essa oração é Tua, porque oramos, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, unja a voz do meu irmão, da minha irmã, sete vezes mais, põe fogo, para curar, Senhor, fogo para expulsar todas as trevas, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é um fogo, destruidor, contra os nossos inimigos, mas o Senhor é aquele fogo, que desceu em Pentecostes, para reencher do Espírito, porque o Teu fogo, para Israel, era proteção, o Teu fogo para Israel, naquela caravana, naquela noite, o Teu fogo, iluminava, o Teu fogo, meu Deus, guiava Israel, no meio do mar, o Teu fogo, para Israel, era proteção, contra os egípcios, mas o Teu fogo, Senhor, para os egípcios, era um fogo, destruidor, era um fogo, devorador, era um fogo, Senhor, que consome os adversários, assim, para nós que cremos, é um fogo que cura, é um fogo que batiza, com o Espírito Santo, é um fogo, meu Deus, que renova, é um fogo que consola, que purifica, como Sadraque, Mesaque, Abdenego, Misael, Ananias e Azarias, aquele fogo, não pode queimá-los, nem as suas roupas, ficaram com cheiro de fumaça, porque o Senhor, é mais forte que o fogo, meu Deus, o Teu fogo, nos livra, do fogo do inferno, o Teu fogo, nos livra, do fogo da angústia, da tentação, do fogo, meu Deus, do medo, do ataque das trevas, Senhor, agora, a pressão sanguínea, volta ao normal, as batidas cardíacas, volta ao normal, agora, essa pessoa, o açúcar no sangue, volta ao normal, em nome de Jesus, agora, esse cérebro, começa a ficar sábio, agora, a pulsação normal, agora, a frequência normal, em nome de Jesus, essa medula, produz sangue bom, e essa pessoa, renova como a águia, essa pessoa, tudo o que ela faz, prospera, tudo o que ela põe a mão, é abençoado, onde ela põe os seus pés, pois para isso, fomos ungidos, aonde nós vamos, meu Deus, aonde nós entramos, meu Pai, o Senhor usa a nossa sombra, a nossa voz, para curar enfermos, a Tua palavra, diz, e de nós estamos aqui, agora, orando, na fé do Filho de Deus, quebrando cadeias, pois para isso, o Senhor nos chamou, para tirar aqueles, que estão em trevas, para a sua maravilhosa luz, aonde há trevas agora, aonde está chegando, a nossa voz agora, trevas é com você, trevas, saiam em retirada, sai do meio, esse casal, espírito da frieza, espírito, que causa contendo, trevas, que estão agindo, nessa empresa, querendo colocar falência, colocar inveja, ao quebra agora, trevas, que estão tentando, contra essa criança, contra esse adolescente, querendo colocar nos vício, na prostituição, na imundícia sexual, trevas, em nome do Senhor Jesus, retroceda agora, as portas do inferno, não prevalecerão, contra a igreja do Senhor, sai agora, nisto eu sei, que o Senhor é conosco, pois batirão em retirada, as trevas, quando nós clamarmos, a Ti Senhor, toda a força do mal, agora saia, todas as cadeias do inferno, são quebradas, correntes, toda a força da religião, toda a força do engano, da bruxaria, da magia negra, já saiu, eu declaro, essas vidas abençoadas, livres, cheias do Espírito Santo, curadas, fortalecidas agora, aonde está chegando, a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, amém? Amém Senhor, Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.